Good morning, class! How are you today? I am happy! Let's start our English lesson. My name is Peter Jéssica e vamos dar início à nossa English lesson. Yes, nossa aula de inglês. Então, já começa a sua aula aí respondendo a pergunta que a teacher acabou de fazer. How are you today? How are you today? Como é que você está hoje? Repeat. I am happy. I am happy. Excellent, students! Então, vamos lá? Primeiro, a teacher vai pedir que vocês abram o buco de vocês na página 47, 47, lá onde a gente parou, tá bom? Nas aulas passadas, nós estudamos sobre as fruits, não foi? Espero que você tenha aprendido aí as fruits in English, as frutas, como dizer o nome delas, como dizer se você gosta, qual a sua favorita, tá bom? Hoje, vamos estudar também um assunto que ainda é sobre foods, que são os alimentos, tá? Mas é outro tipo de foods. Então, a gente já aprendeu sobre o breakfast, que é o café da manhã, já aprendemos as fruits e hoje vamos aprender sobre os snacks. Então, vamos repetir essa palavra com a teacher? Você sabe dizer para a teacher o que significa snack? Não? Vamos aprender então. Snack significa lanche. São aquelas comidinhas que a gente come entre as refeições. O lanchinho da escola, o lanchinho da tarde, tá bom? Então, pode ser tanto da manhã como da tarde, aquele lanchinho que você leva na escola ou que você come em casa. Esses lanchinhos que a gente faz são chamados de snack. Hum, agora sei, teacher, porque que lanchonete em inglês se chama snack bar. Snack bar, então snack é o lanche, ok? Hoje nós vamos aprender como dizer o nome de alguns lanches em inglês, alguns snacks, e também fazerem os exercícios e a responder uma perguntinha que a teacher vai fazer, tá bom? Então, primeiro eu vou com a cara aqui, então os snacks, e você vai repeat, repeat after me. Vai repetindo cada um deles aí até você aprender a pronunciar cada um. Let's pronunciate? Vamos lá. Hot dog. Repeat, students. Hot dog. Hot dog. Cake. Cake. Delicious. Cookies. Cookies. Pizza. Hum, yummy, yummy. Pizza. Do you like pizza, students? Do you like pizza? I like pizza. Apple. Apple. Teacher, mas não é uma fruit? Sim, e a gente também como se fosse um snack, um lanchinho, não é? Sandwich. 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 Juice. Juice. Banana. Banana. Excellent. Então, pronuncia aí. Cada um desses que a teacher falou, se quiser faltar um pouquinho, pronuncia de novo, tá? Pra você não esquecer mais o nome deles. Então, meus amores, esses são os snacks. Vocês estão vendo eles aí no book de vocês. Agora vamos repetir de novo, olhando pro nosso book. Hot dog. Repeat. Cake. Cookies. Pizza. Apple. Sandwich. Juice. Banana. É... Yes. Perfect. E quando a gente fala sobre snack, não é? Dá aquela fome. Sabe o que vocês me lembraram agora? Uma musiquinha que a gente gostava de cantar lá na escola, que era... Meu lanchinho. Quem é que nunca ouviu esse song? Que tal a gente aprender a cantar ela em English? Let's go. Então, escuta aí que a teacher vai colocar o song pra gente cantar. Então, esse song, a teacher vai deixar ele aqui embaixo da videoaula pra vocês poderem cantar também, tá certo? Mas ele é mais ou menos assim. My little snack. My little snack. I go to eat. I go to eat. Depois que vocês cantarem um pouquinho, tá? Vocês vão ver como é que canta esse song e vão também aprender como que canta essa musiquinha em inglês, tá ok? Então, vamos para os nossos exercícios e os nossos exercícios. Aí no book de vocês tem a primeira questão, tá certo? E o que vocês vão fazer? Join the dots and write the name of the snacks. Vocês vão aí ligar os pontinhos pra fazer o desenho, formar o desenho e embaixo vão escrever o nome desses three snacks, desses três snacks, tá bom? Na próxima questão, do outro lado, diz assim, match with the red. Vocês vão precisar de dois colored pencils, dois lápis de cores. Um red e um blue. E aí vocês vão match with the red line to what they eat and the blue what they drink. Lembra que a teacher explicou pra vocês que eat significa comer e drink, beber. Então, tudo aquilo que for comida, tá bom? Você vai ter que ligar com a cor red. E aquilo que é bebida, com a cor blue. Vamos ler então o que os nossos friends aqui estão falando? O Bobby likes sandwich. Bobby likes sandwich. Então, você vai ligar com a cor red. Joe loves apples. Joe loves apples. Você vai ligar com a cor red também, porque também é food, é comida. Sally likes banana, também com a cor red. Peter likes juice. Peter likes juice. Esse é blue, porque é bebida. E Anne likes milk. Anne likes milk. Ela gosta de leite. Também é com a cor blue. Então, logo quando vocês terminarem, não esqueçam de mandar a foto pra te fazer a correção. Tá bom, meus amores? Então, pratiquem, cantem o song, pratiquem o nome dos snacks, tá bom? Então, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Um beijo bem grande e bye bye!